Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Se o cara já se chama Hulk, você é obrigado a respeitar. Jogando o que ele joga, marcando o que ele marca e armando o que ele faz, é jogador sempre importante para qualquer equipe. Com certeza, né? Não tem nem o que discutir. Começam as emoções deste jogo. Vull! Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o... Ganhou por cima de cabeça! Defesa fantástica! O leirão salvou os companheiros de defesa que coberam no lance. Já passamos dos 15 minutos. E ainda no 0x0. Guilherme Marana. Bateu para frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Fui. 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 É outra lição do contrador Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol Marcação obsessiva lá na frente Está aberto o placar Vamos ver como eles vão reagir Depois de ter marcado o gol Assim é fácil ser comentarista Vamos ver lá dentro como é que eles fazem Jogou na frente Para ver o que dá Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Agora é a vez de Davidson Vai meter Davidson Chutão para frente Fim do segundo tempo Não é fácil manter esse ritmo até o final Quero ver se vão manter esse ritmo Para o segundo tempo 1 a 0 Nada decidido Vamos ver na segunda fase o que acontece Aplausos Aplausos Vamos para os 45 minutos finais O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo Por cima O lugar estava certo Mas a cabeçada Errada Botafogo Um monte de jogadores dentro da área E meio assim fez o gol Então a próxima vez A gente vai botar uns cones Mesmo por lá O técnico sentiu Que precisava de gente nova no time Chegou e cortou Marlon Freitas O Atlético Mineiro Continua mantendo a vantagem mínima A posição é boa Como diria o grande e modesto filósofo Só marca quem ataca Mentira Nesse caso Eu mesmo falei isso É Agora não dá para ter Arriscou para a meta Olha aí a sorte Que levou o goleirão Opa Que presente para o adversário A batida Ele tira a bola de qualquer maneira dali Paulinho A medida de bola para frente Escarpa Tenta o lançamento Alonso Jogou a bola lá para frente Recuou para o goleiro Mandou um balão lá para frente E ele recebe em boa posição na ponta Carlos Eduardo Lançou para o companheiro Teremos arremesso lateral O Botafogo Colocou o sangue novo em campo Até agora Não surgiu o efeito desejado A primeira troca Quem sabe a partir da segunda Rafael O Atlético Mineiro Está conquistando Um belo resultado Alonso Fez o lançamento para frente E com isso eu encerro Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting Que me ajudou muito nesta noite Muito obrigado Milton Até a próxima transmissão Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL